Boa tarde, alegria, alegria, alegria do Senhor é a nossa força, amém? Deus continue nos abençoando grandemente nesta linda tarde de quarta-feira, amém? No livro de Mateus, Novo Testamento, capítulo 8, versículo 23, fala Jesus acalma a tempestade, amém? Então, Jesus está no barco, seu barco não vai afundar, amém? Levantou-se uma grande tempestade e você não consegue enxergar Jesus, ver Jesus no seu barco? Por que, irmã Ramona? Por que o vento, a tempestade, o mar e fúria, aleluia, os trovões, os relâmpagos, te causou dor, te causou medo, te causou tristeza, te causou angústia e até dúvidas. Será que Deus está comigo? Nesta tarde, o Senhor fala, eu estou no barco e o teu barco não vai afundar, louvado seja o nome do Senhor, amém? Jesus se levanta hoje do barco e acalma a tempestade, louvado seja o nome de Deus.